Não, ele não pode ter feito isso Porque ela tá só levando Basicamente desde o final da primeira temporada Na verdade, deu ruim, muito ruim na verdade Eu vi gente revoltada com isso, mas é uma situação realista Então, nossa, esse autor realmente gosta de odiar o protagonista Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei Segunda temporada, episódio 3 Que deu o que falar aí, como já era esperado Tinha muitos fãs aguardando aí por essa parte da história Porque sabiam, basicamente, que ia chamar alguma atenção E gerar várias reações Mas a gente vai falar sobre isso nesse vídeo Teve um bando de reações diferentes Alguns ficaram revoltados Outros ficaram muito tristes pelo protagonista Outros estão desesperados pra saber quando isso vai ser curado Então, olha, foi muito divertido ontem, depois de sair desse episódio Porque foi um bando de reações diferentes que eu fiquei vendo lá Principalmente no grupo dos membros, no Discord Mas uma coisa com certeza dá pra dizer Você nunca viu um anime fazer isso com o protagonista Ou, mais precisamente, um autor de uma obra Fazer isso com o seu protagonista Que já tava bem mal E aí quando parecia que tava começando a se recuperar O autor faz aquilo Então... Caramba Mas, bom, vamos lá dar uma geral aí Do que teve de mais interessante nesse episódio Incluindo a elfa aí Ali na lisa Que voltou a aparecer A polêmica elfa da primeira temporada Também vou dar a explicação do porquê a Sara Não gostava do protagonista no começo da história Não era porque ela era uma Tsundere Tinha uma explicação lógica por trás E o anime cortou tudo Então, no final do vídeo eu vou comentar sobre isso também Como sempre, quem puder Apoie o canal Vire membro Seguei vídeos extras toda semana Já tem mais de 800 acumulados E o mais importante Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então, quem já é membro Muito, mas muito obrigado E quem não puder Só dá um like aí E se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Ou vídeos aí de Mushoku Tensei E, bom, gente Vamos lá O que rolou de interessante O começo é basicamente O protagonista E a Sara em um encontro Ela tá loucaça por ele Ele até deixa claro Que ele tá fazendo missões só com aquele grupo dela Faz um tempo aí E ela tá caidinha ali por eles Tem o encontro deles e tal O som da música da Open Tudo bonitinho Ela tá ali dando mole pra ele Descaradamente Quer ir até pro quarto dele Literalmente falar isso pra ele Então ele, ah, bora Basicamente fica na dúvida O que eu faço e tal E resolve, bora E, bom Isso aí já é um negócio bem diferente Em certos aspectos Porque eu acho que a maioria Que tá careca de ver anime Sabe que Primeiro encontro Não vai acontecer nada Se rolar um beijo Já é um negócio Nossa Rolou um beijo no primeiro encontro É um negócio assustador De tão lerdo Que os japoneses são Pra desenvolver romances Nas obras Então Embora, obviamente, eles já estejam No caso, juntos Ali há um tempo Mas eles não são namorados Nem nada Estão só juntos no mesmo grupo E, bom Já chega no primeiro encontro Aí a garota quer mandar ver com ele Ela mesma induz ele a isso Durante o episódio Então Parece que tá indo tudo bem lá Até que Até que não dá bem Na verdade Deu ruim Muito ruim Na verdade Eu tinha comentado No episódio passado ali Que teve só uma cena Que destacaram isso Que o protagonista Tava interagindo com ela Tava com pouca roupa e tal E ele tava achando que tinha algo errado Tem outras cenas no original Que deixa bem claro isso Destaque umas 3 a 4 cenas Eu comentei lá de extra No caso, as cenas que eles não abordaram isso Mas o anime pegou bem de levinho em cima aí Em uma das cenas E nesse episódio ele descobre o que que tava errado Ele não fica mais alegre com mulheres E pra garota é terrível Porque ela se sente não desejada No caso Ela não foi bastante No caso Pra ele ficar No caso Alegre ali E cumprir basicamente o serviço Então Tem uma cena Que até que eles cortam Quando ele fica lá Um tempão E não consegue nada Ela se veste E vai embora Então a cena Que eles censuraram Botaram basicamente Metade da tela preta Eles tão cobrindo a parte Em que ela tá se vestindo lá Então essa cena aí Não teria como Botar aquele negócio Mostrou tudo Mas não mostrou nada Tem algumas cenas Que eles mostraram antes Que mostra até alguma coisa Mas ainda dá pra disfarçar Como aquele negócio Ah mostrou Mas não mostrou Mas essas outras aí Aparentemente não dá pra fazer isso Então eles tiveram que pegar E meter uma censura lá Pra poder passar na TV E também em streaming Sem botarem 18 mais No caso no episódio Vai ter provavelmente a versão Sem censura no Blu-ray DVD Teve uma cena muito parecida Com a Elfa Na primeira temporada Onde eles censuraram Mas ficou Mais disfarçada a censura Essa aí ficou bem No caso Parece que eles cobriram De preto A metade da tela Disfarçado Não tem nada Nesse negócio Então eles vão pegar Provavelmente E soltar a versão completa Disso aí No Blu-ray DVD Ou então Um canal japonês lá Que seja mais permissivo Talvez solte mais à frente Mas não é nada demais É só a garota Se vestindo lá E aí ela vai embora E solta isso Isso aí é que machuca Mais ainda o protagonista Porque ele já tava Meio abalado Com certeza De não ter funcionado E aí ela pega E ainda fala Que nem gosta dele Nem nada Fez aquilo só No caso Porque ela se sentiu Na obrigação De agradecer ele Por ter salvo ela A gente sabe Que não foi isso No caso É mais que óbvio No caso É até comentado Durante o episódio E tem uma outra cena Que deixa extremamente clara Vou comentar dela Mais à frente Que ela gosta De verdade dele Só que ela se sentiu Completamente humilhada Porque ela se sentiu Bastante lá Pra no caso Pra no caso Deixar ele Funcionando Isso aí Pra uma mulher É uma humilhação No caso Gigantesca Então depois disso Ela soltou aquilo lá No caso Pra tentar sair por cima Na situação Mas claramente Ficou muito mal Como a gente vai ver Mais à frente aí Tem um detalhe Que eu acho Que muita gente Deve ter reparado Que deixa claro Como ela ficou mal Depois Mas bom Ela sai dizendo isso E o protagonista Não interpreta Desse modo Que eu falei aqui Ele tá abalado Pra caramba lá Então ele leva Ao pé da letra O que ela falou Pô lá Não gostava dele Ele fez aquilo Só de favor E ainda largou ele lá Depois Não quer nem mais No caso Chegar perto dele Ainda fala Que ele é horrível E tal Antes de ir embora De lá Obviamente Porque ela se sentiu Do mal pra caramba Pelo que aconteceu E bom Depois disso Ele vai beber lá Fica loucaço E aparece o Soldat Esse personagem É bastante interessante Porque inicialmente Ele parece só Aquele filho da mãe Que tá ali Pra encher o saco Do protagonista Mas você já tem indícios No episódio passado De que ele não é Ruim Ele só tem uma Personalidade difícil E ele não gosta Do protagonista Porque o protagonista Não é sincero Não é honesto Ele fica basicamente Numa atuação ali E ele odeia Gente falsa Então alguns já pegaram isso Pô Marco Eu até gostei dele Ele falou umas verdades Pro protagonista No episódio passado Alguns não Alguns já estavam Pô não gostei dele O cara chato Queixando o saco Do protagonista Mas nesse episódio A gente vê que não O cara era gente boa Ele só queria que O Hudeus fosse sincero Saísse daquela casca Que ele criou ali Em volta dele Pra deixar todo mundo feliz Alegre Lá se fingindo De feliz Quando tava mal pra caramba E no caso O tempo inteiro Lá naquela depressão dele Aí ele tava bêbado Pra caramba O cara ainda foi judiar Dele lá E ele pegou E começou a meter Pancada no cara E ele não reagiu Notem que ele Em nenhum momento Tenta reagir Fica só parado Levando lá Porque ele tá Sentindo mal Até pelo que ele fez Tá vendo que No caso O Hudeus tá bem mal Pra realmente Ter estourado Daquele jeito Só que ele é sincero Pela primeira vez Esse que é o ponto Ele foi honesto Com o cara Desabafou Botou tudo pra fora Até o porquê De ele No caso fingir Aquele negócio lá Que o soldado Tanto odeia Aquela casca Que ele criou Em volta dele Então ficou bem legal isso Aí o soldado Pega e fica Falando com ele E tal Consolando ele Ouvindo a história dele Tem uma parte Que é muito engraçada Porque honestamente Tem gente que ficou triste Pra caramba com esse episódio Tá Tem momentos realmente Bem pesados O final por exemplo Mas alguns outros Olha só dá pra rir mesmo Porque esse da Ares Quando ele conta O que aconteceu Que gerou o problema E que a Ares Foi embora e tal E ele comenta Pô deve ser alguma coisa Que você fez anteriormente né E aí o que aconteceu anteriormente Então ele Meu Deus Eu sou ruim de cama Não Não sei o que é isso Não comecei a rir Então óbvio Tá interpretando errado Mas Ficou muito engraçado aí Porque tipo É o bêbado lá No caso Achando tudo errado Mas De certa forma É triste Então variou aí Provavelmente Que alguns Pô Marco Vai ser cruel Rindo da Tristeza do cara lá No caso Do sofrimento dele É Mas essa parte aí Não teve jeito não De qualquer forma O soldado Vai tentar ajudar ele No caso Leva ele lá Pro Distrito Da luz vermelha Basicamente Desse local Aonde ele vai lá Se deitar com uma mulher da vida Que entende do negócio Então ela deve saber Animar ele Não é possível Que me lembre da novel Ele até escolhe ela Porque lembra A Aedes Pra ele Tem cabelo vermelho Ele tá uma ruiva E inclusive Ela tem uma ligação Com aquela garota Que ele ajudou No episódio passado Era irmã dela Que ele ajudou lá Curando ela de graça Então Ela realmente Tem boas intenções Com ele lá Mas não adianta nada Eles tentam Um bando de coisa Como ele mesmo Comenta lá Mas não funcionou E chegou a conclusão De que ele precisa De uma mulher Que ele confie De verdade Pra curar ele Desse negócio Então isso aí Já dá indícios Pra onde vai A história E óbvio Que esse negócio Vai ser curado Em algum momento Mas é com certeza Um negócio muito único Pra um autor Fazer com o protagonista E eu nunca vi Em anime nenhum Vi anime pra caramba Mais de mil Bem mais na verdade já E eu nunca vi Um autor Deixar o protagonista Brocha Tipo É um negócio É completamente surreal Se alguém falar Você Hã? Não Ele não pode ter feito isso Mas fez Então é real Tipo acontece Depressão causa isso Pra alguns homens Então a depressão dele Não era só Ele tá tristinho e tal Causou outros efeitos De qualquer forma Vai seguindo aí Ele bêbado pra caramba Lá E aí ele pega E piora a situação Porque ele começa A esbravejar Sobre a garota e tal Porque Ela destratou ele lá E tal Fingiu que Na verdade não gostava dele Nem nada Aí ele começa A falar bobagem dela ali também E ela tava ali Escutando tudo Então Meu Deus Que autor cruel Porque Não é o bastante O bicho até Sofreu Tudo que ele sofreu No caso Tava triste pra caramba Tava conformado ali Bêbado pra caramba Só que aí Vai a garota Escuta tudo Mete um tapão nele E aí a líder lá Sub-líder do grupo Que até simpatizava Com ele No caso Fala que ali Ele exagerou Exagerou mesmo Mas ele tá bêbado pra caramba Triste pra caramba E tal lá Então tá falando bobagem Só que Claro No caso Fica um negócio Ruim pra ambos os lados Então Ele obviamente Não teria mais Como se aproximar Daquele grupo Leia Ficar um clima Horrível E bom Tem isso aí também Reparem nos olhos Da Sarah Ela tava chorando Porque basicamente Ela se sentiu rejeitada Quando a protagonista No caso não teve reação lá Naquele momento Dos dois Ela se sentiu Um lixo Então essa cena aí Pra quem não tinha certeza Sobre isso O soldado até comenta Que a garota Sempre pareceu gostar De verdade dele E ela ter chorado ali Ficado mal Depois da situação Deixa mais claro ainda O que rolou Então Nossa Tipo Só piora a coisa toda Então Depois disso aí Ele tá No caso Na pior da pior Da pior Porque ele acha Todo mundo odeia ele Agora o grupo que Gostava dele odeia ele A Sarah odeia ele Todo mundo odeia ele E bom Ela jogou fora lá A faca Que ele deu de presente Pra ela Ajudou ela escolher No começo do episódio E bom Ele tá mal pra caramba Lá no fundo do poço Bêbado pra caramba Ver uma faca O que ele pensou em fazer? Pois é Isso aí Isso aí foi pesado Isso aí Rui não Isso aí foi só pesado mesmo E o soldado Que salva ele de novo Se não fosse esse cara aí O protagonista já era aí Acabou a história aí Então Esse cara aí Na verdade salvou Pra caramba A pele do Rudels E não só até aí Porque ele propôs o Rudels Pra ir embora da cidade Lá com ele Com o grupo dele Porque ele vai pra um outro local Lá pra uma dungeon Que abriu E vendo o Rudels Tá mal pra caramba lá Não dá pra ele continuar Naquela cidade E ele sozinho Tá meio perigoso Como deu pra ver ali Então resolve chamar ele Pra ir junto Então como eu falei O cara na verdade É até um twist Talvez pra alguns O cara que parecia O filho da mãe Na verdade É um cara muito legal Ele até comenta Que não gostava do Rudels Antes Agora que ele viu O Rudels de verdade Agora ele gosta dele Então bem bacana isso Mas O protagonista Nossa senhora Ele tipo Já tava meio ferrado Na primeira temporada E tava melhorando Vocês notavam que A cada episódio Ele tava melhor Depois do segundo Então Melhorou Horrores E aí vem esse terceiro E joga ele tudo pra baixo De novo E pior ainda a situação Então Nossa Esse autor Realmente gosta De odiar do protagonista Isso na verdade Se vocês repararem É até um contraste Muito grande Com o maior dos ICKs Porque o maior dos ICKs O que teve de ruim Na vida do protagonista Foi da vida anterior Depois Quando ele chega No local novo Pode ter até uma coisinha ruim No comecinho da história Mas depois disso É só coisa boa Ele só vai ganhando mais poder Ficando overpower É tudo de bom Basicamente Aqui não O cara tá só levando Basicamente desde o final Da primeira temporada E eu honestamente Acho muito corajoso O autor fazer um negócio desse Já que pra muitos homens É um sinal de fraqueza Tudo mais Esse tipo de coisa Ele ficar depressivo Porque foi largado Por uma mulher que ele gostava E ainda ficar broxa Por causa disso Alguns vão considerar Nossa que lixo e tal Eu vi gente revoltada com isso Mas é uma situação realista Pode acontecer E honestamente Eu não me importo Que o autor faça esse tipo de coisa Como eu falei Eu acho corajoso até Ele arriscar esse negócio Esse tipo de coisa Mas pelo menos É um negócio que ele vai desenvolver E óbvio que vai sumir Não é um negócio Ah vou arrastar isso Pro resto da história inteira Não Não é o caso obviamente Quem ficou desesperado Inclusive Quer saber muito Quando isso vai se resolver Dá uma olhada no vídeo Que eu fiz de spoilers Dessa nova temporada Vão ser no total 20 tantos episódios Vídeos em duas partes Vai ter 12 episódios Depois 6 meses de intervalo E mais 12 Eu não vou falar em que momento Desses tantos episódios Que isso vai se resolver Mas quem quiser Dá uma olhada nesse vídeo Que eu listo Os eventos principais lá E isso obviamente Tá incluído No caso Nesse vídeo de spoilers Que eu fiz Ou quem não quiser ver Espera É um negócio Que o autor Discardamente Tá querendo tratar Então o protagonista Não vai ficar assim Depressivo e tal Mal da vida pra sempre Ele vai melhorar Mas com certeza É um episódio incômodo Porque basicamente O protagonista Só passando vergonha E no caso Situações péssimas Ali pra ele A primeira metade inteira E no final Fica pesado ainda Ele querendo tirar A própria vida De tão fundo do poço Que ele chegou Então Realmente Um episódio Cheio de emoções E um negócio que Olha Não tem nenhum Secai Nenhum Que ofereça Esse tipo de coisa Se você pensar agora Tem toneladas Às vezes tem Dez Secai Numa temporada Mas você vê Algum deles Com esse tipo de trama Com as coisas pesadas Que acontecem Em Mushoku Tensei Não E eu não tô falando Desse negócio De ficar brocha Mas sim do tópico Em geral Sexo Em Mushoku Tensei E coisas que envolvam O assunto São tratados Como coisas normais Não é um tabu Na maioria dos Secais Nem se comenta Sobre isso É um negócio Tentou esconder Censuram tudo Então parece Tentando deixar O mais infantil possível Aqui não Em Mushoku Tensei Isso existe O autor mostra De vez em quando E se você não gosta Nem leia a obra Porque é um assunto recorrente Nessa segunda temporada Isso vai ficar mais claro ainda Em comparação à primeira Alguns se assustaram Até com isso que aconteceu Embora soubessem Que o protagonista Ia ficar brocha Porque era uma piadinha Que o pessoal fazia E tal Então muita gente Sabia que ia acontecer Mas não sabia Como isso ia ser revelado Então acabou sendo Mais pesado Do que muita gente esperava No caso Quando foi Finalmente Revelada a situação E bom Ele se juntou O grupo dos soldados Aparecem os créditos E aí aparece a elfa Isso aí é meses depois De novo O anime não coloca tempo Isso aí prejudica um pouco No caso O entendimento de algumas coisas Mas ele já tá Vários meses aí Com o grupo dos soldados No caso Quando a elfa aparece E aí ela escuda Até rumores dele Que junto com aquele grupo Conseguiu derrotar um dragão Ela até vai questionar Os caras e tal Prometendo a eles No caso O corpo dela Se derem boas informações Honestamente Conhecendo essa elfa Ela no caso Daria essa parte aí Mesmo se eles não tivessem Dado boas informações Quem lembrar da primeira temporada Aí sabe disso Mas de qualquer forma Eles comentam aí Aonde Provavelmente ele tá E aí ela fala Que finalmente encontrou ele Mas obviamente Antes disso Ela resolve dar A recompensa Que ela prometeu E notem uma coisa Ela tava levando O cara lá Pegando ele pelo braço E pegou na mão Do outro já também Ou seja Um não é o bastante Ela tá levando Um outro de bônus Então essa elfa aí É um sarro E ela vai aparecer muito A partir de agora Aí nessa nova temporada Ela é uma personagem Frequente Não é mais Agora na primeira temporada Ela apareceu um pouquinho E depois sumiu Então esperem ver muito Ela daqui pra frente E bom Sobre a Sarah Eles cortaram Uma explicação do porquê Ela implicava tanto Com o protagonista No começo Basicamente Ele tem nome duplo E isso é Identificação de nobres Só nobres tem segundo nome Pessoas normais É nome único No caso dela É Sarah E etc Então como ele tinha um nome duplo Ela já olhou feio pra ele Porque ele era um nobre E ela teve péssimas experiências Com nobres no passado Quando ela era pequena O vilarejo dela Deveria ser protegido Pelos nobres E eles não protegeram Então devido a isso Os pais dela Acabaram mortos E ela ressentiu muito Os nobres por isso Depois que ela virou Uma aventureira Ela teve experiência De nobres Entrando no grupo dela E eles sempre eram covardes Chegavam lá se achando E tal Cheio de Itens poderosos Mas na hora do vamos ver Sempre se mostrava Um bando de covarde Que mais atrapalhava O grupo que outra coisa E quase matou O grupo dela Várias vezes Pelos erros Que eles cometiam Então basicamente Ela tinha uma péssima visão Dos nobres E é por isso Que ela olhou tão feio Tão desconfiada Pro protagonista No começo Só que as várias experiências Que ela teve junto dele Foi mudando a visão dela E ela vendo Que ele era totalmente diferente Dos outros nobres Com que ela já teve contato No passado No original E na adaptação pra mangá Também explica sobre tudo isso Só que no anime Eles cortaram tudo E a impressão que fica Só que ela era Meio Tsundere Por isso ficou implicando Com ele Então acaba aparecendo Uma personagem Bem mais vazia Do que ela era No material original Onde tinha Realmente uma lógica Por trás do comportamento dela E bom Vendo por uma perspectiva Engraçada É como se a Eres Tivesse colocado Um cinto de castidade Como garantia Pro protagonista Não dormir com Nenhuma outra mulher Enquanto ela Tivesse afastada dele Obviamente Ela fez isso Sem querer Mas a impressão Que dá é essa No caso Ela arranjou um jeito De bloquear ele De ficar com qualquer outra mulher Enquanto ela não voltasse Pra ele Quem ficar achando Que isso é um spoiler Então vai acontecer Exatamente isso No caso Ao longo da história A partir de agora Vai ter várias surpresas Porque isso aí É só um pensamento mesmo Mas é engraçado Se você pensar Que ela praticamente Fez isso sem querer O interessante É que essa parte Nem existia Na versão original Da história A versão web novel Na versão light novel Existe Isso aí é o volume 7 Basicamente dela Mas o autor originalmente Só mostra o Rudeus Depois de um timeskip De dois anos E ele já virou Um aventureiro famoso E tal Depois de ser rejeitado Pula a Ares Pula o tempo direto E aí ele começa Do ponto que vai começar O próximo episódio Deve mostrar o protagonista Enfrentando o dragão Com o grupo dele Depois a elfa aparecendo É naquele ponto Que começa esse segundo arco Na primeira versão Da história E aí o protagonista Até conta Desse negócio aí dele Tá broxa e tal Pra elfa Mas ele não revela No caso onde isso aconteceu E tudo mais O autor basicamente Explicou melhor Mas fez a gente Se torturar mais Vendo a coisa toda lá No caso Quando ele só fala E tal Não machuca tanto Quanto vê O negócio todo ocorrendo Lá Como a gente viu Nesses últimos Três episódios lá Então Esses três episódios Ele criou Essa parte da história Aí na versão Light novel Ele quis deixar mais completo A coisa toda Só que na verdade Vira uma forma de sadismo A gente vê em detalhes Aí No caso Como ele descobriu Inclusive Quem só acompanha a história Pelo mangá Principal Viu a história Pular exatamente Toda essa parte Ficou meio perdido Pô cadê essa parte Do mangá principal Eu não vi Eu expliquei em um dos vídeos A pessoa pulou o vídeo Que eu expliquei sobre isso Mas O mangá fez isso Também deu um time skip E mostra direto O protagonista Lá se encontrando Com a elfa Então Vocês vão ver Já no próximo episódio Aí quem leu Só o mangá principal Vai começar A se situar De novo na história Eu creio que o mangá Que eu gostava muito Da primeira versão lá E quis pular também Só que depois A obra ficou muito popular E ficaram reclamando Que não adaptaram essa parte Aí criaram um spin-off Pra adaptar essa parte Que foi pulada No mangá principal Mas fica aí de curiosidade Já que tem muita gente Perguntando os vídeos E tal E perdida ainda Quanto a isso Então Tá explicado E bom Quanto ao protagonista Tem uma dica No episódio Como eu falei Do que deve Conseguir ajudar ele No futuro Mas isso aí A gente vai ter Que aguardar Ou então Quem tá desesperado Como eu falei Vai dar uma olhada Naquele meu vídeo De spoilers De tudo que vai acontecer Nessa segunda temporada Os eventos principais Eu vi muita gente Indo pra aquele vídeo Lá depois desse episódio Foi engraçado E comentando lá Agora eu tô de boa E tal Porque eu fiquei desesperado Daqui a partir daquele episódio No caso Se eu não soubesse Que isso iria acontecer E tal Talvez eu dropasse até Então Tudo bem Deve estar ajudando Com as pessoas Bom, revoltadas Ou impressionadas Ou eu não sei No caso desse episódio Pra muita gente Foi com certeza impactante Pra quem já sabia Que ia acontecer No caso tinha lido o original Nem tanto E bom Aguardemos agora Pra ver como é Que vão consertar O protagonista E bom gente É isso Comentem o que vocês Acharam do episódio Qual a emoção Que vocês tiveram Revolta Pena Ficaram só bugados Mesmo Não tava acreditando Que aquilo tava acontecendo Comentem aí E isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem um like Compartilhem Inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo